O dinheiro perde a passagem, nem poder trocar mais sem pagar uma multa, isso consegue. Exatamente. Eu vou conceder a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Deputado Fraga, queria que desse como lido e divulgasse nos meios desta Casa de Comunicação duas manifestações minhas. A primeira é que o meu sonho de futuro, sei que é um futuro bem distante, é uma utopia, mas ela me faz caminhar, como diria Galeano, e por isso eu acredito neste sonho, que para algum nível impossível, é de não ter que homenageá-lo e homenagear outros soldados brasileiros no seu dia. Porque o sonho, delegado Edson, com uma sociedade em que o Congresso não tenha uma bancada da bala, em que não haja violência, que nós não precisamos discutir redução de maioridade penal. Este mundo justo, feliz, sem violência, um mundo de paz, um mundo amoroso, talvez seja a formação numa ética cristã que me leve a falar isso, mas eu nunca quero abrir mão deste sonho. Então aproveito para este dia entender a importância dos soldados brasileiros nas mais diversas forças para alguém que é crítico à ditadura militar, mas saber que na sociedade atual é importante que as forças de segurança ajudem a construir uma sociedade, o combate ao crime e uma sociedade de paz. E segunda questão é exatamente para dizer que a Polícia Federal, as Polícias Civil e a Militar no Pará, numa ação que envolve o Ministério Público, prendeu mais de duas dezenas de criminosos no meu estado, no estado do Amazonas e no estado de Santa Catarina. Prendeu o superintendente do INCRA no Pará, na região oeste, o senhor Luiz Bacelar Guerreiro Júnior. Prendeu o secretário de meio ambiente em Óbidos. Prendeu pessoas lá em Florianópolis e Manaus envolvidos numa quadrilha do desmatamento ilegal no estado do Pará. Então, envolveu este crime, alta tecnologia, hackers foram contratados, presidente, para acessar a senha de secretários de meio ambiente ou de técnicos que tinham alguma ascendência em decisões sobre liberação de créditos florestais e essa gangue foi investigada. Então, parabéns ao trabalho de inteligência da Polícia Civil do Pará e da Polícia Federal, que viabilizaram uma decisão da Justiça que autorizou 33 mandatos de prisão, 37 mandatos de busca e apreensão e o processo continua. São mais de 35 milhões de prejuízos aos cofres públicos do estado do Pará, apenas provocados por esta quadrilha. Então, está aqui o meu reconhecimento à ação do Estado brasileiro. Agora, quero concluir, presidente, dizendo que ontem, representando a Frente Ambientalista da Câmara, estive em São Paulo numa conferência realizada no auditório Franco Motoro, organizada pela frente, da nossa frente aqui da Câmara de Deputados. E lá, aprendi muito, ouvi várias palestras sobre a crise climática. Teremos uma conferência em novembro, em Paris, organizada pela ONU e uma conferência paralela. Fiquei triste quando a presidente nos Estados Unidos disse que em 2030 zeraríamos o desmatamento. O desmatamento ilegal tem que acabar logo. Não é possível, como aconteceu em Brasília, e eu tenho um minuto ainda. Vossa Excelência deve lembrar, deputado Fraga, que é um deputado desta região, um cidadão de 72 ou 73 anos, retirou uma parte do caule de um cajueiro para fazer chá para sua nora ou filha, que tinha tido um filho de parto natural, e para cicatrizar mais rápido. Ele foi preso. Como a gente vê gente humilde sendo preso, como uma empregada doméstica que pegou uma pacote de margarina há três, quatro anos atrás. E a gente vê gente cometendo crime de desmatamento, avassalando o meio ambiente, destruindo o futuro e os olhos relativamente fechados para esse tipo de crimes e de criminosos. Por isso, esta ação é muito importante, mas o governo brasileiro deve declarar que suas metas têm que ser mais rigorosas. É desmatamento ilegal zero já! Muito obrigado. Muito obrigado.